Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à execução do tapete em crochê com motivos circulares, que é esse daqui. Como já disse na aula anterior, ele é super fácil e rápido de trabalhar. E é muito lindo, por sinal. São nove motivos que vão ser emendados e depois finalizaremos com o bico de acabamento. Olá, meu nome é Wanda, sou professora de crochê há muitos anos, amo ensinar e se você está chegando aqui agora, saiba que eu sou apaixonada por essa arte. E desde já eu peço que você assista esse vídeo até o final. E se gostar do conteúdo desta aula, compartilhe o vídeo, dê o seu like clicando em gostei. Aproveita também, já se inscreve aqui no canal e não esquece de clicar no sino para ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo que for postado aqui no canal. Bom, pessoal, para quem não sabe ainda, preparei um curso de crochê online, onde eu ensino crochê desde o zero. E são aulas exclusivas que não tem aqui no canal. Lá no curso, os alunos vão ter várias dicas sobre o crochê, vão aprender pontos e técnicas que vão ajudar muito no aprendizado. Aliás, o curso é completo e, além do método básico, o aluno vai aprender também o método intermediário e o avançado. Saiba que são vagas limitadas para que o aluno possa ter a minha atenção e toda assistência. Você quer saber mais do que vai ter no curso? Acesse o link abaixo na descrição do vídeo e não perca essa oportunidade única. Agora, vamos conferir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Bom, pessoal, nós vamos iniciar agora a montagem do tapete. Eu já trabalhei nove motivos, sendo um completo até a última carreira e os demais eu trabalhei até a penúltima, porque a última nós vamos trabalhar já emendando os motivos entre eles, tá? Então, nós vamos emendar no leque de três pontos altos aqui, depois no leque de dois pontos altos e aqui na outra ponta, no outro leque de três pontos altos, tá? Então, vai ser no leque maior, começando por ele, no leque menor no meio e no outro leque maior na ponta do outro lado, tá? Então, aqui eu já tenho um motivo começado. Então, eu trabalhei aqui até aonde eu tenho que emendar, que é no leque de três pontos altos. Então, agora eu vou pôr avesso com avesso na direção do leque de três pontos altos aqui da outra peça. Vou introduzir a agulha aqui na alça e vou prender com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça e trabalho mais três pontos altos. Um ponto alto, dois, três. Ficando emendado aqui um leque com o outro, tá? Tem que ser o mesmo leque de três pontos altos de um lado e do outro também. Agora, vou subir as quatro correntinhas de separação. Vou laçar o fio, venho aqui no próximo lequinho da corvinho aqui da carreira de base, faço agora dois pontos altos somente. Um, dois. Trabalhando o nosso leque menor, tá? Vou lá do outro lado na outra peça, coloco avesso com avesso na direção do leque de dois pontos altos, venho aqui na alça, prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça do leque da peça de cá e faço dois pontos altos. Um, dois. Subo quatro correntinhas. E agora, nós vamos trabalhar o leque de três pontos altos. Então, eu venho aqui no leque aqui da carreira de base, na alça aqui, faço três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui na peça do outro lado, coloco avesso com avesso aqui no leque de três pontos altos, vou na alça, prendo com um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui no leque da carreira de base, faço três pontos altos. Um ponto alto, dois, três. emendando aqui as minhas três partes de cada leque, tá? E vai ficar dessa forma a emenda. E vou dar sequência agora até finalizar aqui o meu motivo. Então, eu vou subir aqui quatro correntinhas e vou trabalhar o leque de dois pontos altos agora. Um ponto alto, dois. E vou seguir trabalhando até finalizar a carreira. E já volto com vocês. Finalizei aqui a emenda dos motivos, emendei o primeiro com o segundo e depois emendei o terceiro, tá? Essa parte aqui é a parte central do tapete, nós vamos iniciar pela parte do meio, depois vamos emendar mais dois motivos aqui deste lado e depois com um. E na parte de cima ali também, vamos emendar com dois, depois com um. Então, aqui, eu vou começar do lado direito aqui, emendando esses dois. Então, aqui eu trabalhei um motivo. Aqui, na última carreira, aqui, eu trabalhei três pontos altos e deixei quatro alças de quatro leques sem trabalhar, tá? Procurem começar com dois pontos altos a carreira, duas correntinhas e dois pontos altos. Pra poder dar certo, tá bom? Então, aqui nós vamos pegar aqui, iniciar por este leque, e depois nós vamos emendar aqui no segundo de dois, depois aqui no meio, onde foi feita a emenda. Em seguida, nós vamos emendar aqui no de dois e depois aqui, onde temos o leque de três, tá? Então, eu vou iniciar aqui pelo de três, do lado direito. Vou colocar avesso com avesso e vou prender aqui com um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui no leque de pontos puffs, bem aqui na alça, faço três pontos altos, pra formar o meu leque de três pontos altos. E ele vai ficar preso um com o outro aqui, tá? Vou subir quatro correntinhas. Vou laçar o fio, venho aqui no próximo leque de ponto puff, bem aqui na alça, faço dois pontos altos. Vou lá no outro motivo, pego aqui o leque de dois, coloco avesso com avesso e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui no leque de ponto puff, bem aqui na alça, faço dois pontos altos. Um, dois. Subo quatro correntinhas, vem aqui no leque do ponto puff, bem na alça, faço agora três pontos altos. Dois. Três. Agora, nós vamos vir aqui no meio, onde foi emendado um leque com o outro, bem aqui no ponto baixo, prendo com outro ponto baixo. Laço o fio, volto aqui no leque do ponto puff, bem aqui na alça, faço três pontos altos. Um, dois, três. Subo quatro correntinhas, emendei aqui deste lado, agora, nós vamos emendar aqui do outro, tá? Então, eu laço o fio, venho aqui na próxima alça do próximo leque do ponto puff, faço agora dois pontos altos. Vou lá no segundo motivo, aqui do lado esquerdo, coloco o leque com o outro, avesso com avesso e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui no leque do ponto puff, faço dois pontos altos. um, dois, subo quatro correntinhas, venho aqui no leque do ponto puff, faço três pontos altos. vou lá no motivo do outro lado, coloco o leque avesso com avesso aqui, e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça do leque do ponto puff, trabalho aqui os meus três pontos altos. subo quatro correntinhas, venho aqui no final, onde nós fizemos o leque com dois, venho aqui no primeiro ponto aqui, arremato com um ponto baixíssimo. Puxo o fio, depois eu vou cortar, vou arrematar e vou esconder no avesso aqui da nossa peça. Então, vai ficar desta forma, tá? Emendado deste lado, no leque de três, depois no leque de dois, depois no meio aqui, onde foi feita a emenda, bem no ponto baixo, nós vamos emendar o terceiro leque de três, depois vamos emendar o de dois, e depois o de três, tá? Então, vai ficar desta forma a emenda, deste motivo, nos dois aqui da parte de cima. Eu vou terminar os arremates, já volto pra nós darmos continuidade. Finalizei aqui a emenda do meu motivo, nos dois da parte de cima, já arrematei o fio, cortei e escondi no avesso da minha peça. Então, aqui nós emendamos dois lados, e agora nós vamos continuar, e aqui, deste lado, nós vamos emendar três motivos, ou seja, três lados dos três motivos, tá? Então, aqui nós vamos precisar de sete alças, pra poder emendar os três lados. E aqui, no primeiro, eu já trabalhei três pontos altos, e nós vamos iniciar aqui, pelo leque de três pontos altos, tá? E depois vamos trabalhar no leque de dois, depois aqui na emenda. Então, aqui, eu vou colocar avesso com avesso, vou prender com um ponto baixo, laçar o fio, voltar aqui na alça, trabalhar mais três pontos altos. Um ponto alto, dois, três. Vou subir agora, quatro correntinhas de separação, vou aqui no próximo leque, na alça, faço dois pontos altos agora, tá? Então, aqui eu tenho dois pontos altos, vou lá no leque de dois, da outra peça, prendo aqui com um ponto baixo, tá? Laço o fio, venho aqui na alça do leque do lado de cá, faço mais dois pontos altos. Subo quatro correntinhas de separação, venho aqui na próxima alça do próximo leque, do ponto puff, faço três pontos altos. Venho agora aqui aonde foi feita a emenda, onde nós prendemos com um ponto baixo, coloco avesso com avesso, introduzo a agulha e prendo com um ponto baixo aqui também. Laço o fio, e agora volto aqui na alça do leque do ponto puff, onde nós iniciamos, faço mais três pontos altos. Um ponto alto, dois, três. Subo quatro correntinhas de separação, laço o fio, venho aqui na próxima alça do próximo leque do ponto puff, faço agora três pontos altos. Dois, três. Aliás, me desculpa, é dois pontos altos. Então, agora nós vamos vir aqui no próximo leque de dois, que fica aqui no meio do segundo motivo, no segundo lado, prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui no leque aqui, na alça, faço mais dois pontos altos. Subo quatro correntinhas, laço o fio, venho aqui na alça do próximo leque, aqui, agora trabalho três pontos altos. Dois, três. Venho aqui na emenda, coloco avesso com avesso e prendo aqui no ponto baixo com outro ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça do leque e trabalho três pontos altos. Dois, três. Faço agora quatro correntinhas de separação e venho aqui na próxima alça do próximo leque, agora faço dois pontos altos. sempre olhando pra não fazer errado, porque a gente pode trocar, fazer três pontos altos em vez de dois, tá? Então, eu fiz três e agora vou aqui no próximo leque de dois, coloco avesso com avesso e prendo com um ponto baixo. Laço, venho aqui na alça, faço dois pontos altos, finalizando o meu leque. Vou subir quatro correntinhas de separação, laço o fio, venho no próximo leque, faço três pontos altos agora. Um, dois, três. Vou aqui no próximo leque de três, coloco avesso com avesso e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça do leque da peça do lado, do lado de cá e faço três pontos altos. Dois, três, subo quatro correntinhas de separação e agora eu finalizo aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos da carreira, tá? Puxo o fio e depois vou arrematar, cortar o fio e esconder no avesso da peça. Então vai ficar desta forma aqui, emendado os três lados, tá? Então eu vou terminar de emendar o próximo que aqui vai ficar emendado entre esses dois motivos. Depois vou fazer da mesma forma que eu expliquei aqui agora na parte de cima. Vou emendar dois motivos, depois um. Da mesma maneira que eu expliquei pra vocês agora, tá bom? Então eu vou finalizar a emenda dos meus motivos e ficando pronto, eu volto com vocês. Finalizamos aqui a emenda dos nove motivos, nós iniciamos as emendas na parte central, emendando três motivos, depois em cada lado emendamos dois de um lado, dois do outro. Um de um lado em seguida e um do outro, tá? Então, ficamos com nove motivos emendados. Eu não vou mostrar pra vocês agora depois de pronto, porque o espaço aqui é bem pequeno, então não dá pra vocês ver. Mas eu vou filmar depois e vou mostrar ele por inteiro pra vocês ver o resultado dele depois de pronto. Então, agora nós vamos fazer a carreira do bico de acabamento, tá? Nós vamos iniciar a primeira carreira. Então, aqui nessa carreira, nós vamos trabalhar toda em ponto baixo. Eu vou iniciar aqui no leque de dois pontos altos, vou aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, vou aqui no segundo, faço outro ponto baixo. Na alça de duas correntinhas, trabalho dois pontos baixos. Vou depois nos próximos dois pontos altos, faço dois pontos baixos, um acima de cada ponto de base, tá? Então, nós vamos trabalhar sempre dessa forma. Aqui onde nós temos as quatro correntinhas, nós vamos fazer quatro pontos baixos, tá? Então, vamos trabalhar ponto sobre ponto. Chegamos aqui no leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos, que foi unido aqui com o outro leque. Então, aqui nos três pontos altos, eu faço um ponto alto na direção de cada ponto da carreira de base. Chegando aqui onde nós temos a alça, nós trabalhamos um ponto baixo e na emenda aqui, outro ponto baixo. Vou aqui na alça do próximo leque, faço um ponto baixo e agora trabalho ponto sobre ponto. Ou seja, em cada ponto alto, eu faço um ponto baixo acima. Então, eu faço três pontos baixos seguidos. E vamos trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira, trabalhando ponto sobre ponto e não esquecendo que quando chegar na emenda, vocês trabalhem da forma que eu expliquei aqui agora. Se ficar alguma dúvida, vocês voltem o vídeo e vejam como eu expliquei, tá bom? Então, eu vou terminar essa parte e já volto. Aqui estou finalizando a carreira de pontos baixos, vou aqui no primeiro ponto do início, vou arrematar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir agora uma correntinha, vou no mesmo ponto de base, faço aqui um ponto baixo. subo uma, duas, três correntinhas. Vou pegar essas duas alças aqui do início, onde fizemos o ponto baixo, vou laçar e vou prender aqui com um ponto baixo também, formando aqui um ponto picô. Pulo o primeiro ponto, o segundo, no terceiro faço um ponto baixo, subo três correntinhas, pego as duas alças aqui do ponto baixo que fizemos e prendo aqui também com um ponto baixo, formando outro ponto picô. Pulo um, dois, no terceiro ponto, prendo com um ponto baixo, subo três correntinhas, e pego as duas alças aqui e faço outro ponto baixo, formando outro ponto picô. E nós vamos trabalhando desta forma até finalizar toda a volta do tapete, tá? Eu optei por fazer esse ponto, porque ele é bem simples e não vai ficar um tapete carregado, porque não adianta eu fazer um bico aqui muito grande e não vai combinar. Então, eu achei que aqui o ponto picô ia ficar perfeito e eu espero que vocês gostem. Caso vocês queiram fazer outro ponto, fica a critério de cada um, tá? Tem muita opção. Que nem, por exemplo, eu pensei também em fazer com o ponto caranguejo, tá? Mas aí vocês vê o que fica melhor e vocês trabalhem da forma que vocês acharem que fica mais bacana, mais bonito, do gosto de vocês, tá bom? Então, aqui eu vou continuar e finalizando a carreira eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizei a execução do nosso tapete, ficou pronto. Eu amei o resultado. Vejam que o nosso bico de acabamento ficou perfeito, tá? Eu achei que ele sobressaiu no modelo do tapete, mas caso vocês queiram fazer um outro modelo de bico, fica a critério de cada um, tá? Aqui o espaço é bem pequeno, não dá pra ver o tapete por inteiro. Mas, eu vou deixar aí no final do vídeo uma montagem que eu fiz com as fotos, ou seja, foi um slide, pra vocês verem com detalhe o nosso tapete. Eu espero que vocês gostem, tá? A medida do tapete ficou com 1,15m, com 75cm de largura, tá? Então, 1,15m de comprimento por 75cm de largura. Um tamanho muito bom e por ser um tapete muito bonito, vocês vão fazer aí, vai fazer um grande sucesso, tá bom? Então, é isso aí. Como eu falei no começo do vídeo, vocês podem estar fazendo em outras cores, podem estar fazendo de uma cor só, mas eu acredito que vocês vão fazer colorido, como eu fiz, porque fica muito bonito. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado realmente da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto